O que é o Sporting Clube de Portugal? O que é o Sporting Clube de Portugal? O primeiro é o assegurarmos as questões de tesouraria, agora prementos. Fizemos reuniões com as duas entidades bancárias que são parceiras do Sporting e essas questões de tesouraria estão asseguradas. Em segundo lugar, aquilo que precisamos é de fazer uma reestruturação, reestruturação essa que nos transmita a todos a calma suficiente para podermos começar a fazer um trabalho de desenvolvimento do próprio clube e da SAD. Neste momento, temos assegurado que, a partir do dia 24, podemos fechar esse processo de reestruturação. Por último lugar, para fazermos tudo isto, foi apresentado às entidades o nosso projeto de gestão e o nosso projeto financeiro, muito do qual está aqui no programa que temos. Esses projetos foram aceitos e aquilo que temos que começar no Sporting é uma política de liderança, de competência e de rigor. Isto não são demagogias, isto é de facto aquilo que é preciso fazer no Sporting. Há, de facto, parceiros interessados em colaborar connosco neste processo de uma mudança e de uma reforma do Sporting. Todos os sócios do Sporting e todos os Sportingistas têm que perceber que nós estamos a falar de um processo de renegociação muito importante e vital para o Sporting. Neste momento, somos meros candidatos, a partir do dia 24, espero ter a honra de ser o Presidente. E aquilo que faremos é uma apresentação em Assembleia Geral a todos os sócios do que é a renegociação que está a ser, para ser assinada. E os sócios terão, de facto, de aprovar a mesma. Isto significa que não haverá segredos. Neste momento, tenho que perceber que, como candidato, não posso ir muito mais longe nesta explicação. Mais uma vez, repito, é importante é que nos deixemos de passar mensagens de derrotismo, porque não ouvimos só nós, Sportingistas, ouvem os nossos rivais e os clubes que existem a nível mundial. O Sporting, com competência, com rigor, não estará num problema de sobrevivência. O Sporting, o grande problema que tem, é, de facto, conseguir ser um clube livre. Um clube onde os seus dirigentes estão preocupados em servir o Sporting Clube Portugal e não em servir. O Sporting Clube Portugal tem que deixar de ser um clube que anuncia ao mundo a necessidade de vender jogadores para pagar salários. O Sporting Clube Portugal tem que passar por um processo de crescimento, de desenvolvimento. Não podemos prometer milagres. Não podemos prometer mais do que a partir do dia 24, vamos iniciar, uma cultura de total exigência. Total exigência que nos vamos impor a nós próprios dirigentes, a funcionários, a colaboradores, a atletas, a dirigentes, aos sócios e aos adeptos, tem que ser uma exigência total e quando há liderança, quando há trabalho, quando há empenho e quando há uma cultura de exigência, é normal que os resultados surjam. Nunca poderão ouvir de alguém que queira de facto ser Presidente do Sporting, que aquilo que vamos pedir aos jogadores todos, sejam de futebol ou de qualquer modalidade, seja menos do que vencer todos os jogos. Muito bem. Não estou com isto a querer dar-vos ilusões, estou com isto a dizer-vos que não vou baixar fasquias, independentemente de todos termos a consciência que temos um trabalho a percorrer e um desenvolvimento a fazer, não vou baixar fasquias porque o Sporting que me ensinaram a amar não é um Sporting que diga aos seus adversários e aos seus colaboradores que é para lutar pela Liga Europa ou para tudo o que seja menos do que vencer. Nós temos de ter um discurso coerente, um discurso claro e não podemos, por facilidade, prometer mundos e fundos, mas não podemos hipotecar o presente do Sporting dizendo que vamos permitir que as pessoas que colaboram connosco, sejam que função for, tenham menos do que na sua cabeça do que a vitória e a exigência total. Não quero que saiam daqui ilusões que a partir do dia 24 é só facilidades, que a partir do dia 24 tudo muda com uma varinha de condão, que a partir do dia 24 tudo irá correr às mil maravilhas, porque vai depender de todos nós e todos nós que pensemos de forma igual ou diferente, porque é uma das mudanças que vai acontecer no Sporting a partir do dia 24, é que o Sporting vai voltar a ser novamente um clube democrático e um clube democrático é um clube que abraça as diferenças de opiniões, que abraça o que são realmente as ideias dos Sportingistas, que não tem medo de ouvir os Sportingistas, que não tem medo do que são as decisões dos Sportingistas, porque um bom líder não é aquele que acha que tem sempre razão, um bom líder é aquele que tem a noção clara que do diálogo se faz o crescimento, que da diferença se faz o crescimento e que realmente aquilo que tem que fazer é zelar sempre pela instituição que está à frente, pela sua equipa e sobretudo pela vontade daqueles que representa. Eu nunca serei um presidente que direi coisas como porque é que eu não hei de vender jogadores que eu comprei, porque eu nunca terei a imaginação de ser dono do Sporting. Quem comprou fomos todos nós, foram os Sportingistas e sempre comigo a presidente, os Sportingistas terão sempre uma voz, terão sempre a garantia que será o património mais valioso do Sporting e é por isso que eu defendo e sempre defenderei que o Sporting Clube Portugal mantenha a maioria da SAD. E mantenha a maioria da SAD porquê? Porque o Sporting Clube Portugal é uma SAD que foi constituída para ser o braço especialista económico, financeiro e desportivo para termos um futebol forte e que sustentasse o próprio clube. Aquilo que tem acontecido é que temos sido nós, sócios do Sporting, a dar à SAD tudo aquilo que temos para que a SAD resolva os problemas de gestão. Não era justo agora, depois de termos dado tudo à SAD, que de repente nos metessem num cantinho onde nós não decidíamos absolutamente nada, onde nós não tínhamos uma voz a dizer. Porque por muito que custe a muita gente, o Sporting somos realmente todos nós e será sempre assim. Outras das coisas que é importante é nós percebermos aquilo que queremos para o futebol. O que é que nós queremos para as modalidades? Aquilo que nós queremos é claro. Aquilo que eu aprendi a amar é um Sporting de grandeza mundial. E um Sporting de grandeza mundial é o Sporting do ecletismo. O Sporting conquista diariamente títulos, que nos dá uma dimensão muito maior do que os nossos rivais. E isso é para ser mantido connosco. O Sporting tem que continuar a sua aposta no ecletismo e tem que arranjar as formas de realmente colocarem esse ecletismo ao serviço da nossa grandeza, ao serviço da nossa expansão, ao serviço da dimensão que nós queremos ter, que é ser um dos maiores da Europa e um dos maiores do mundo. Outra coisa que será para as modalidades todas, incluindo o futebol, uma aposta clara na formação. E uma aposta clara na formação não é pura e simplesmente meter os miúdos a jogar. De qualquer forma, de qualquer maneira. Não pensando no seu processo de integração, não pensando no seu processo de evolução, não pensando nos seus contratos, onde nós, por exemplo, temos agora vários miúdos lançados na equipa principal que nem houve o cuidado de estar salvaguardado os próprios contratos deles. Quando se diz uma aposta na formação, estamos a pensar numa academia, numa academia que tem bons profissionais, onde falta realmente um projeto, um rumo e uma organização. Uma organização que nos permita, de facto, desde os benjamins e os escolares até aos séniores, estar a trabalhar num processo transversal e progressivo. Porque é isso, de facto, que é a aposta firme. Peço desculpa. Isto realmente... Se eu pudesse fazer dez fotocópias de mim próprio, não era mal. Mas não posso, de facto. é isso que é a aposta na formação. Nós não podemos utilizar a formação como escape da nossa raiva e do nosso sentimento que os jogadores não estão a produzir dentro de campo. E como realmente são novos, é tudo muito bonito e nós vamos realmente apoiá-los pelo facto de sermos novos. Aquilo que temos que fazer é claramente ter uma estrutura para que permita que essa formação, apoiada com os jogadores de valia reconhecida, possam trazer ao Sporting não só novamente o reconhecimento da melhor formação do mundo, mas também os resultados desportivos que nós todos necessitamos para, de uma vez por todas, nós podemos pensar naquilo que queremos. E aquilo que queremos é um Sporting vencedor, é um Sporting capaz, um Sporting com dimensão e deixar tudo o que são questões financeiras ou de gestão para os órgãos diretivos e é isso que as pessoas tentam sempre passar para nós. Há muito tempo que nós, em vez de falarmos no crescimento desportivo, no desenvolvimento desportivo, estamos sempre a ouvir falar dos problemas financeiros, da crise, dos problemas gravíssimos e não é isso que nós, Sportingistas e sócios, queremos. Nós queremos começar um relacionamento de confiança, um relacionamento de confiança que não tenha havido no Sporting e é preciso vocês perceberem que há alguém para se candidatar ao Sporting e para querer dedicar 24 horas da sua vida ao Sporting. Há alguém como eu, que é pai, que é marido, que é filho, que é empresário, que é presidente de uma fundação, que há tantos papéis na sua vida e vida que o honra, quer a nível pessoal e profissional, foi porque confio muito no Sporting e nos Sportingistas. Quando me perguntam porque é que se candidatou, a minha resposta é sempre porque confio no Sporting e nos Sportingistas. O mínimo que eu posso ambicionar para mim próprio é criar uma relação de confiança recíproca. Que vocês, em breve, tenham a confiança suficiente nos seus, nos vossos órgãos para nós começarmos a construir um Sporting do futuro. Que o Sporting do futuro só vai ser dessa forma. Quando vocês tiverem à vossa frente dirigentes que vocês possam confiar e a quem realmente possam deixar sobre os seus ombros todas as vossas expectativas, todas as vossas esperanças, todo o direito que vocês têm, e nós também, de voltar a ver um Sporting no lugar que ele merece e o lugar que o Sporting merece é o lugar de topo no futebol e no desporto nacional. Infelizmente, e é o último tema que eu vou abordar antes das questões, tenho que sempre mencionar um tema. E digo infelizmente porque tive que aprender que, afinal, no Sporting Clube Portugal, clube diferente, clube que o meu avô e o meu pai e a minha mãe me habituaram a amar, que afinal estávamos transformados num clube com muitas semelhanças a outros que eu não nutro nenhum sentimento nem nenhuma admiração. Falo isso da eterna campanha de difamação e de calúnia que nós vivemos desde as últimas eleições. Eu não tenho dúvida nenhuma que os Sportingistas, desta vez, vão estar mais atentos. E vão estar mais atentos porque têm que perceber isto com toda a clareza. Um candidato ao Sporting Clube Clube de Portugal, que fui eu há dois anos, que fui algo de calúnias, de difamações da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Normalmente calúnias sempre de cobardes sem face, sem rosto. Normalmente é sempre o diz que disse e o ouvi dizer que, e quando se quer então dar algum ênfase dizemos que é de fonte segura, nunca dizendo qual é essa fonte. E depois tenho que perceber que, no mínimo, e eu reforço, no mínimo, eu fui o candidato com mais votantes nas últimas eleições. O que significa que vocês, Sportingistas, me deram a minha honra de ser uma figura pública no mundo Sportingista. O que significa que, se fosse verdade, qualquer uma dessas difamações e calúnias nos últimos dois anos tinham surgido na comunicação social, nos jornais, na televisão, na rádio, processos de falências de empresas, processos onde eu estivesse envolvido, processos sem tribunal, qualquer coisa. E durante dois anos apareceu zero. Neste momento que sou novamente candidato ao Sporting. Volta exatamente a mesma política de calúnia e difamação. E eu espero que, se na outra, houve Sportingistas que tiveram algum receio, porque foi tudo muito novo para eles, que neste momento percebem, percebam que não há só malfeitores quando são candidatos ao Sporting. As pessoas ou são malfeitores ou não são malfeitores. Se são malfeitores, a minha vida já tinha toda surgida nos jornais durante dois anos. Se não apareceu, não deixem, não deixem que esta gente cobarde e maldizente consiga confundir um sequer Sportingista sobre esse assunto. E isto é importante vocês perceberem por isto. É que essa campanha de calúnia e difamação só surge por um motivo. Porque realmente sou um candidato independente, um candidato cuja força é a força de calúnia, um candidato que não se verga a interesses nem nunca se vergou, um candidato a quem foram feitos vários convites nos últimos dois anos e que nunca aceitou pela coerência da sua defesa, um candidato que de facto vai fazer com que aqueles que andam a servir do Sporting sejam responsabilizados e afastados do nosso clube. Esse é o grande medo, por isso é preciso criar a ideia que o Bruno de Carvalho é um elemento perigoso porque realmente sou, mas sou perigoso para aqueles que não pensam no Sporting, não querem bem nenhum ao Sporting e que realmente querem continuar a exaurir um clube que já está mais do que exaurido, que onde já não há realmente hipótese de fazer quase nada a não ser arregaçar as mangas e todos juntos lutarmos por aquilo que é nosso e que nos querem tirar. E vou repetir, querem-nos tirar a preço de salvo, querem vender o que é nosso com uma ilusão clara que nós somos todos uns medíocres, somos todos uns incompetentes e tem que vir um qualquer ser dono de todos nós para nós podermos ser alguma coisa. A esses eu digo claramente que não sabem o que é o Sporting, que não sabem o que é a ADN do Sporting, não sabem o que é a história do Sporting, não sabem o que é o valor do Sporting, têm medo de Sportingistas e eu não vou compactuar nunca com isso. Viva o Sporting Clube Portugal! A única coisa que eu peço é às pessoas que quiserem fazer perguntas que digam o nome. É, já, eu sou Cléber Correira, sou sócio do Sporting, há pouco de qualquer coisa antes. E as perguntas que tenho para o Bruno é exatamente as que fiz ao candidato do Outubristo. Primeira, mais ou menos respondida, não é do passivo, mas a diferença existe entre os 60 milhões que nós temos de despesa anual dos 43 de lucro. O Bruno disse que havia aí possibilidade de investidores, resolução com a banca, agora é, após o dia 24, e a minha questão aqui é, mas isso está mesmo certo ou é só, porque, cadê, nas eleições passadas há dois anos eu fiquei no Bruno e o Bruno apresentou três supostos investidores, não sei se eram, se não eram, não conseguimos perceber, nem conseguimos saber. A minha questão agora é uma imensa. Há esses investidores? Há resolução com a banca? Há o quê? Temos uma diferença de 20 e qualquer coisa milhões aqui? É, a pergunta é mais? Há mais outra? Ah, mas é já relacionado com o futebol. Sim, senhor. Então vamos à primeira pergunta. Em primeiro lugar, eu gostava que nós tivéssemos todos, e foi aquilo que eu expliquei, um relacionamento normal. E no relacionamento normal, não acho, peço imensa desculpa, que seja bom dizer, apresentou uns investidores, mas não sei se o eram. Não sei. Espere lá, espere lá, espere lá. Ninguém sabe. Deixe-me lá responder-lhe a isto. Não nos vamos todos esquecer do seguinte. Portanto, nós todos aqui, antes de ser candidatos ao Sporting, somos Sportingistas. Somos todos cidadãos. Somos todos, temos todos família. Portanto, temos que partir do pressuposto, e é isso que eu quero que se pare no Sporting Clube Portugal, que as pessoas não vêm todas para o Sporting, num sentido de se servir ou de enganar os Sportingistas. Portanto, aquilo que eu fiz, há dois anos atrás, foi aquilo que eu acreditei que era a vontade dos Sportingistas, que era, para além de promessas, de apresentar durante a candidatura coisas concretas. E aquilo que eu percebi foi que pessoas que tinham uma nacionalidade, deixaram de ser pessoas com uma nacionalidade, mas a nacionalidade passou a ser um adjetivo. Portanto, as pessoas dizem-me o seguinte, ó Bruno Carvalho, você não ganhou as eleições? Ok, podemos discutir isso, mas não é hoje que não há tempo. Acho que já está muito discutido. Mas, sobretudo, podem dizer assim, mas porquê que esses investidores não apoiaram o Sporting, mesmo você tendo perdido as eleições? E eu digo que foi exatamente por isso. Pelo facto de eles terem uma nacionalidade e passar a ser um adjetivo, de terem sido maltratados por muitos Sportingistas, e que realmente decidiram que, no caso de eu ter perdido, não queriam apoiar o Sporting com uma direção empossada, que tanto os ofendeu. Que tanto os ofendeu. O que é que acontece neste preciso momento? O nosso plano é claro. Aquilo que queremos no primeiro ano é, de facto, passar a 90% dos custos ao máximo perante as receitas que houverem no clube. Portanto, nunca serão ultrapassados 90% dos custos. E neste momento, como me viu, temos muito mais custos do que proveito. Uma das coisas que eu quero que vocês percebam, porque eu percebo essa dúvida e essa preocupação, é isto. Nós dizemos que vamos falar a verdade aos Sportingistas, não pode ser um slogan. Isso tem a ver com o caráter e com a educação de cada um. Eu dizer por slogan, vamos falar a verdade e depois não dizer a verdade nenhuma, não me tornava-me um hipócrita, como há tantos aqui no nosso Sporting Club Portugal, infelizmente. No início desta campanha, e vou só falar durante este período eleitoral, no início desta campanha, o problema eram 25 milhões. 25 milhões. E no momento em que eu disse, esses 25 milhões estão assegurados, em questão de tesouraria, não há problema, apanharam-me em Moçambique e já passaram para 45. Ora, a minha pergunta é esta. Custa muito explicar às pessoas o que é uma reestruturação financeira? O que é uma reestruturação financeira? De uma forma muito simples, claro que tem muito mais a ver, tem muito mais questões que serão apresentadas numa Assembleia Geral, mas no fundo o que é que vai ser esta reestruturação financeira? Pagar a dívida em mais anos. Se aquilo que nós queremos é pagar a dívida em mais anos, e se é isso que está em cima da mesa, e pagar a dívida em mais anos, demonstrando que vamos começar a ter uma política rigorosa, de gestão e financeira, e que podemos, de facto, fazer duas coisas, que é pagar a dívida e crescer ao mesmo tempo, porque nenhuma entidade bancária, nem nenhum suportinguista, nem nenhum parceiro, não acreditam que o Sporting sem sucesso desportivo consiga cumprir, seja qual for a reestruturação financeira. Portanto, tem que estar garantido, claramente, rigor, competência e sucesso. Ok. Se aquilo que se passa é uma reestruturação de pagamento de uma dívida em mais tempo, para que é que estamos a fingir aos sportinguistas que o problema são 25 milhões ou 45 milhões? Se isso vai ser tudo renegociado, e se pode transformar, dependendo dos anos em que se vai negociar, numa verba mais diminuta. É para assustar os sportinguistas? É para colocar o nosso plantel a valer 10% do que vale agora, porque acham todos que nós estamos na falência e a lutar pela sobrevivência e que precisamos vender jogadores para pagar salários? É para fingir que cuidado com o bicho papão do Bruno Carvalho, porque é um problema grave, porque as entidades bancárias não vão apoiar? ou é de facto pela simples constatação, simples constatação, isto não é ataque nenhum, é um facto de haver alguém que quer ser presidente do Sporting e que nem tem um responsável financeiro na lista? Será que estes números estão a ser todos ventilados aos sportinguistas, e exatamente porque a pessoa não tem noção nenhuma nem da realidade do que é o clube, nem daquilo que se pretende fazer no clube? É que, afinal, todos me diziam, Bruno Carvalho, nestas novas eleições, o problema não são investidores. é uma questão financeira, não é investidores para comprar jogadores. E, de repente, eu vejo-me numa luta eleitoral com alguém que nem um responsável financeiro tem e vejo os sportinguistas divididos a quem é onde votar, a onde convido, que não é um bom bilhete da apresentação dos sportinguistas. Eu não acredito que, afinal, os sportinguistas estejam tão preocupados com a questão financeira e que permitam que haja um candidato que nem o responsável financeiro tem. Eu não acredito. Afinal, acho que nenhum de nós está preocupado com a situação financeira. Segunda pergunta? Já é em relação ao futebol. Sim, senhor. Primeira, neste caso, são duas sobre o futebol. Primeira, o que vai ser da nossa equipa? Todos nós vemos, todos os dias, ou todas as semanas, vemos que aquela equipa não funciona. E não é, agora, e como o Bruno disse há bocado, não é pôr os miúdos à morte que vai funcionar. Estão, tendo em conta os ordenados que pagamos a certos jogadores da equipa, esses jogadores são para manter, são para ir embora, são para vender, são para fazer o que ir. Vamos dar os miúdos e vamos fazer uma aposta na formação para termos sucesso daqui a dois, três anos? Ou vamos já fazer como foi no passado comprar os jogadores à toa e não dá nada? Vamos fazer o quê? No seguimento da mesma. O Jusualdo é o quê? Vai ser o nosso treinador? Vai haver treinador novo? Há uma aposta no Jusualdo? Há uma confiança no Jusualdo? Sim, senhor. Vamos a primeira, à primeira questão. Como vocês sabem, neste momento, neste momento eleitoral, nós estamos com um problema em cima das mãos. E o problema em cima das mãos é das piores classificações que alguma vez o Sporting Clube de Portugal teve. O que significa que ninguém que seja candidato ao Sporting se pode dar ao luxo de começar agora a falar em treinadores e jogadores. O que significa que a nossa esperança e aquilo que nós sabemos é que iremos trabalhar exatamente com este treinador, iremos trabalhar exatamente com este plantel por forma a conseguir resultados positivos e que todos nós possamos ter ainda bastantes alegrias até ao final da época. Isso é um primeiro ponto e deste não saio. Eu vou estar 100% do lado do Jusualdo, do lado dos jogadores e com eles vou-vos dar muitas alegrias. Quero-vos explicar o seguinte, nem tudo o que se passa na equipa do Sporting tem a ver pura e simplesmente com questões relacionadas com os jogadores individualmente e o seu rendimento de equipa. O que é que eu vos quero dizer com isto? Nunca vocês ouvindo de mim qualquer coisa que não seja exigência máxima a mim próprio, a quem comigo trabalhe, aos jogadores, a todos. Porque há uma coisa que tenham a noção, que o Presidente Bruno de Carvalho tem o seu pior carrasco que é o sócio Bruno de Carvalho. Vocês não tenham dúvida nenhuma. Mais insuportável que qualquer um de vocês juntos. Juntos. Isso não tenham dúvida nenhuma. Portanto eu serei extremamente exigente comigo e com todos que estejam comigo. Agora, há uma coisa que nós temos que perceber e isto eu não quero esconder nenhuma falta de empenho, nenhuma falta... O que eu quero-vos dizer é que a pior coisa que nós podemos fazer a um profissional, seja de que área for, e muitos de vocês aqui se não todos trabalham, é começarmos a dizer que o clube está em drama, que o clube pode acabar, que o clube é um problema de sobrevivência, que temos que vender jogadores para pagar salários, que isto é um drama total, e sobretudo começarmos a não pagar os salários aos jogadores. É lógico que aquilo que se vive neste momento dentro do balneário do Sporting é um misto de emoções e de preocupação. O que é que é o presente, o que é que é o futuro, o que é que vai acontecer, depois de repente envolve-se os treinadores em assuntos da Assembleia Gerais, depois envolve-se alguns jogadores em entrevistas sobre Assembleia Gerais, a cabeça daqueles jogadores, vocês têm que perceber, que deve ser o pânico, não sabem, de facto, aquilo, onde estão, porque é que estão, como é que estão, não sabem, de facto. E eu tenho a certeza absoluta que a partir do dia 24 nós conseguiremos com eles um trabalho de equilíbrio, um trabalho de equilíbrio que eles conseguirão, dentro das quatro linhas, demonstrar o valor que têm, efetivamente, como equipa. Há coisas a melhorar, claro que há, melhoraremos na altura certa, não é, durante estas eleições, mas eu não tenho dúvida nenhuma que estes jogadores são muito mais equipa do que a equipa que têm demonstrado ser e que realmente também não podem ser acusados de tudo quando a destabilização não é pelos Brunos Carvalhos ou por quem dá entrevistas, mas por quem lá está dentro e que não dá um sinal forte e liderante que está com eles e acredita neles. Eu não sei se vocês se lembram, mas houve uma certa altura e eu fui crítico disso e as pessoas só diziam é o Bruno só critica, o Bruno só critica, nem se preocupavam em ler o que eu dizia, eu bastava respirar para ser criticado e uma das coisas que eu disse foi não é admissível que um presidente embora empossado de um clube ande pelos núcleos a dizer mal dos jogadores do Sporting. E isto aconteceu! E isto aconteceu! Nós tivemos um presidente empossado que andou uma série de tempo a dizer mal do Smilov exatamente para preparar os Sportingistas para o acordo que já tinha feito há muito tempo. E isto é inadmissível! Primeiro porque é passar-nos um atestado para voir-se a nós. E segundo porque não é assim que se faz tão desportiva. Não é! No mínimo que os presidentes e os candidatos a presidentes tenham a coragem de se assumir e de assumir o que acreditam. E eu muitas vezes sou atacado nesta candidatura porque dou a cara e digo aquilo em que acredito e digo aquilo que vou lutar. E as pessoas dizem mas acha bem? Mas acha mal? Mas esperem sou eu o candidato. Eu é que sei aquilo que acredito. Eu é que sei aquilo que vou lutar. Quando as pessoas quiserem entrar nesse tipo de questíuncula candidatam-se ao Sporting e aí estamos numa luta igual. Isto não pode ser só a responsabilidade de ser candidato ao Sporting e de repente ter que passar pelas coisas mais rocambolescas que eu tenho visto na minha vida. As pessoas têm que perceber que as pessoas quando vão para algum lado dizem aquilo que acreditam e dizem aquilo que se vão esforçar e que dizem o caminho que querem seguir. E o nosso caminho é este. E é este que temos estado a passar a todos os Sportingistas. Jesualdo o nosso treinador não há nada no nosso projeto que o torne incompatível. Claro que temos que fazer é apresentar-lhe o projeto e ver se ele está de facto ou não confiante e calmo para o mesmo mas não há nada à partida que impeça de podermos contar com o Jesualdo no nosso projeto. Não temos dúvida nenhuma que esta equipa que chegou a ser apelidada está bem com alguns jogadores que já se foram embora mas chegou a ser apelidada vi eu várias vezes na comunicação social e na rede a melhor equipa dos últimos tempos do Sporting não podemos dar um tiro nos pés de nós próprios e passarmos agora a dizer que afinal são os piores do mundo e que não prestam para nada temos que ser coerentes apostar neles não é lançar miúdos de qualquer forma sem dúvida nenhuma mas é apostar na nossa equipa e dizermos assim claramente somos exigentes mas acreditamos estamos ao vosso lado mas vamos vos exigir suor e honra ali dentro do campo e eu não tenho dúvida nenhuma se a mensagem for essa que os jogadores vão sentir e quando tiverem uma estrutura que os deixem estar descansados é o mesmo quando os sócios tiverem uns dirigentes que os deixem estar descansados que os resultados vão todos aparecer porque a equipa não passou de vestial a besta infelizmente sempre ouvi dizer e no Sporting tem sido uma realidade fraco o rei faz fracas as fortes gentes e nós somos um clube de fortes gentes e não nos vamos deixar mais que nos passem um atestado fracos nós não somos nem os nossos jogadores são já agora aproveito também a questão e tendo em conta o que se tem passado nos últimos 15 anos no Sporting em que há uma conferência de imprensa resultado bom ou mal não interessa o treinador e a direção nunca está com nenhum treinador seja que direção for a minha pergunta é esta o Bruno caso seja preciso vai estar ao lado do treinador na conferência de imprensa eu não tenho dúvida nenhuma do seguinte isto nunca aconteceu no Sporting dos últimos quando decidi ser presidente do Sporting decidiu para o bom para o mal e decidi sobretudo para nos dar a todos nós não é só a vocês a todos nós muito a situação boa mas darei a minha cara porque nunca fui cobarde na vida e estarei sempre 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 ao lado e presente fisicamente ao lado de tudo o que são os jogadores tudo o que são equipas técnicas porque eu não sei viver de outra forma eu vou para o Sporting para me dedicar a 24 horas vou para o Sporting sabendo a minha família que me vai poder ver nos estádios nos pavilhões isto é uma prova total aos Sportingistas que eu digo contem comigo porque eu conto com vocês e não há de haver um colaborador um treinador um atleta que não sinta sempre de mim duas coisas exigência total mas ao limite do tutano mas ali estar ao lado deles naqueles momentos para que eu depois lhe possa dizer sem ninguém ver estive contigo agora toca arregaçar as mangas e honrar essa camisa eu não pretendo que os atletas do Sporting digam que são Sportingistas desde pequeninos eu pretendo é que eles honrem a camisola do Sporting seja lá de clube forem que pouco me interessa eu quero é resultados quero é vencer e quero realmente um Sporting no topo não me venham convencer com visitas ao museu e que são do Sporting desde pequeninos que eu isso pouco me interessa Sporting desde pequeninos sou eu então vai lá acaba lá acaba lá certo nós temos é verdade é verdade nós temos uma e isso é importante é uma pergunta importante e poucas vezes nos fazem nós temos uma vice-presidência exatamente dos núcleos e da dispensão porque há uma coisa que nós acreditamos e que sabemos e que eu sei há anos não é enquanto candidato ao Sporting se o Sporting quer crescer a todos os níveis a nível de associados a nível de detecção de talentos porque vocês são aqueles núcleos espalhados que melhor conhecem a vossa região as famílias o Zé da Peixaria o Mário do não sei o quê o miúdo que joga bem handball o miúdo que é muito bom no básquet o miúdo que é bom no futebol terceiro quando nós dizemos que o Sporting tem que estar fortalecido nas estruturas desportivas e nomeadamente o futebol tem que perceber o seguinte temos que realmente começar a apostar forte nas associações desportivas locais e para isso os núcleos são fundamentais porque os núcleos é que conhecem os Sportingistas é que conhecem as pessoas que podem em trabalho com a direção dizer epá Manuel Afonso é o homem mais reconhecido como Sportingista e no mundo do futebol que está ali é nele que devemos apostar portanto os núcleos para nós têm uma importância tão grande tão grande que lhe dedicamos uma parte importante do nosso do nosso programa e onde temos uma vice-presidência porque para nós os núcleos não são fontes de locais para eleições para mim pessoalmente e sempre foi um local onde me sinto em família e à família o que se quer é que se cresçam todos em conjunto aquilo que eu vou querer dos núcleos é que os núcleos nos responsabilizem a nós dirigentes por a possibilidade de crescerem e nós dirigentes vamos responsabilizar os núcleos para o trabalho que têm que fazer em prol do Sporting que já o fazem muito bem mas um trabalho em conjunto para podermos todos crescer não só os núcleos como o Sporting Clube Portugal porque isso é o que vocês querem isso é o que nós queremos e para isso vamos trabalhar lado a lado isto não é demagogia lado a lado com os núcleos porque reconhecemos que o Sporting para se expandir os núcleos são a única forma para o fazer e por isso o nosso reconhecimento e a nossa homenagem quando temos uma vice-presidência de núcleos o meu nome é António Conceição também tenho 21 anos de sócio como a gente sabe a última direção não correu muito bem se houver provas de que isto foi uma gestão ganosa para o clube vai ser chamada à responsabilidade quem prejudicou gravemente o Sporting desde os últimos 2 anos o Sporting Clube Portugal eu já disse há 2 anos e por isso não participei na auditoria financeira que tanta gente me criticou por isso porque realmente as pessoas não têm a noção do que é uma auditoria financeira e gestão algumas pelo menos eu vou explicar às vezes é bom enquadrar as perguntas e estou a tentar fazer isso vamos imaginar que eu vou fazer aqui um negócio com o meu amigo Carlos Seixas vendo-lhe esta garrafa de água de luz por um milhão faço a fatura faço o cheque faço o recibo vem uma auditoria financeira e o que é que diz há um bem há uma fatura há um cheque e há um recibo bate certo depois há uma auditoria de gestão que diz assim mas espera lá uma garrafa de água de luz custa 20 cêntimos e é esta a grande diferença e por isso eu não aceitei fazer parte da auditoria financeira porque a auditoria financeira era somar os relatórios e contas não sei se vocês se lembram mas no primeiro debate há dois anos eu disse no debate o suporte em que o Portugal tem uma dívida acumulada ao grupo de 385 milhões no dia a seguir nos jornais era mentiroso nunca mais o vou deixar mentir são só 190 milhões é tudo mentira fez-se a tal auditoria financeira que se pagou que deu por coincidência 385 milhões aquilo era uma soma aritmética dos relatórios de contas outra coisa é nós percebemos o seguinte no ano de 1995 o Sporting tinha uma dívida acumulada de 40 milhões neste momento em 2013 é superior a 430 nós somos de facto a maior potência desportiva nacional em nível de título somos de facto uma das maiores potências desportivas a nível de títulos europeus somos de facto uma das maiores potências a nível de títulos mundial temos os jogadores de formação olhamos para as seleções quais todos os jogadores são formados no Sporting temos jogadores da nossa formação em quase todas as equipas da primeira divisão temos jogadores da nossa formação em grandes equipas da Europa foram dois jogadores da nossa formação foram reconhecidos como os melhores do mundo e conseguimos passar de 40 milhões para 430 das duas uma ou temos sido um clube abençoado pelo azar e em que todos são apenas incompetentes ou há gestão da nós e vão ser todos responsabilizados agora uma para este lado sim senhora eu sou João Pedro eu queria fazer duas perguntas sim nós Sporting temos grandes jogadores mas eles estão emprestados por exemplo na Académica no ano passado tínhamos o Cédric e o Adriano este ano temos o Wilson Nituarte que é um grande jogador no ano passado estava no Olhanense esta época recrutámos o Adriano e o Cédric que pouco têm jogado agora o Adriano tem jogado a Tintuar o Wilson Eduardo um bom jogador no início da época talvez a pré-época me foi emprestado e o Sporting foi contratar jogadores novos porque é que será? porque é que não aproveitamos os jovens de formação tem qualidade tem tudo pode ajudar o Sporting? isso é a primeira pergunta já vais fazer a segunda a primeira coisa que eu tenho que dizer aqui claramente é recorda-me o teu nome João Pedro João Pedro dar os parabéns ao João Pedro porque isto é a certeza absoluta que temos o futuro no Sporting porque isto é que é a preocupação pelo Sporting parabéns e agora quero-te dizer o seguinte infelizmente o Sporting as pessoas têm vindo para o Sporting têm vindo realmente para se servir e comprar jogadores é muito mais lucrativo para quem quer fazer dinheiro do que realmente olhar para a sua formação e para belíssimos jogadores esse é um bom exemplo que nós temos emprestados porque depois não há comissões porque depois não há negócio envolvido o Sporting para te dar o exemplo teve a possibilidade de comprar ainda estava no Bolenenses o Lima por cerca de 200 mil o Mossoró de Borla o Alain de Borla estou-te a dar alguns exemplos e porquê que estes negócios não são feitos porque não são rentáveis para as pessoas e o Sporting necessita de alguém e por isso o pânico que as pessoas tenham que eu vença que queira fazer bons negócios para o Sporting e não para o Sporting para as pessoas que andam a poluir muitas vezes e continuo a dizer poluir a vida do Sporting a aposta na formação é essa é de facto nós temos a noção que temos prata da casa suficiente para conseguirmos níveis competitivos interessantes e beneficiar desportivamente e financeiramente o Sporting e não andarmos à compra dos jogadores pura e simplesmente para se fazer negócios como por exemplo foi a compra dos jogadores que toda a gente sabia e o departamento médico não os aprovou que vinham lesionados para o Sporting e que vieram na mesma porque faziam parte de negócios realmente que o Sporting tem que parar com isto por isso a aposta na formação não é só como dizia ele e como tu queres dizer também o lançamento de miúdos ou calhas só para ficarmos todos calados tem que ser uma aposta coerente e acreditar nos nossos valores claramente porque se somos reconhecidos no mundo inteiro como um dos melhores clubes formadores do mundo não podemos ser nós próprios a descurar da nossa formação e andar a abdicar todos os nossos miúdos para ir buscar afinal os jogadores formados pelos outros que não são reconhecidos como uma das melhores do mundo tens toda a razão e doutros meus parabéns segunda pergunta esta época apesar de maus resultados ainda não acabou provavelmente não teremos acesso à Liga Europa será que para a próxima época e para os próximos anos a aposta na formação a recrutar jogadores e se sem comprar jogadores a outros clubes por mais baratos sejam podem ter qualidade mas pois no Sporting não tem o valor que tinham nos clubes anteriores será que teremos a capacidade de lutar contra o Porto e o Benfica para os jogadores na Liga de Campeões da Liga Europa eu não tenho dúvida nenhuma do seguinte as pessoas querem-me sempre explicar que o futebol é um jogo que tem uma bola e que como tem uma bola pode dar para um lado ou para o outro e querem-me ensinar também que o Sporting se tem que preparar para os jogos onde a bola bate na trave e sai eu preferia explicar às pessoas que existe de facto um jogo que é com uma bola mas que é redonda não é quadrada e no entanto também dava para marcar golos se a bola fosse quadrada mas é redonda e significa se a bola é redonda e se a bola corre é por isso que nós fazemos uma aposta nos jogadores para os jogadores fazerem a bola correr melhor que os outros e mais é importante que as pessoas percebam que somos um clube desportivo que não tem que estar preparado para a bola que bate na trave e sai tem que estar preparado para a bola bater na trave e entrar nós somos do Sporting não é para sofrer nós somos do Sporting porque somos de um clube que fomos habituados a ser um clube ganhador eu não tenho dúvida nenhuma que se tivermos este raciocínio claro de percebermos que isto é tudo muito engraçado mas com exigência com rigor com uma formação desde os benjamins e escolares cuidada para que os jogadores quando vão para a B e para a A já estejam com um ritmo competitivo preparado como há outras equipas europeias que acabam por vender jogadores vem um jogador da formação e aquilo é como se já jogasse há 20 anos na equipa eu não tenho dúvida nenhuma que em primeiro lugar vamos estar nós Sportingistas porque antes de pensarmos no Benfica e no Porto temos que pensar em nós Sportingistas satisfeitos com aquilo que vamos ver dentro das quatro linhas e quando nós estivermos satisfeitos com aquilo que estamos a ver dentro das quatro linhas é porque se está a fazer um bom trabalho quando começarmos a fazer um bom trabalho não tenho dúvida nenhuma que vamos umbrear com o Porto e com o Benfica em questão dos resultados desportivos não tenho dúvida nenhuma tem que ser um processo em que todos nós estejamos perfeitamente conscientes trabalho desenvolvimento e aí há sempre resultado por isso é que o nosso lema é esforço, dedicação, devoção o que é esforço, dedicação, devoção se não populismo e demagogia porque sempre que eu digo coisas dessas dizem que eu sou um populista e um demagogo o que é esforço, dedicação, devoção é trabalho 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 competência trabalho rigor trabalho 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 é isto que isto quer dizer e o que é que isto resulta? Na glória quem não percebe isto diz às pessoas que são populistas e demagogas e nós dizemos não, nós não somos populistas e demagogos somos do suporte em Clube Portugal coisa que não é para todos perceberem o que é peço desculpa três últimas questões estão a ver? já dei mais duas já está uma, duas, três já está já está pode chame-me emanuel Correia sou pai do professor já não sei a condição é um lugar que não é o falar preocupa-me bastante que ainda nunca ouvi ninguém falar que face à conjeitura atual do país se pensa por acaso rever a situação das cotas no público eu todos os anos faço turnos para o grupo brasileiro que eu não sei como o pai quer pela boxe desde o princípio eu te ajudei a construir o teu estádio custa-me imenso rever isto a única coisa que a gente sabe que é certa como renda no clube são as cotas dos sócios não me interessa ter lá 100 mil sócios se só 40 pagam claro eu penso que o Bruno terá possibilidade de realmente rever isso porque se eu tenho lá sei lá 40 mil a pagar eu preciso só dizer uma coisa que é boa para si para saber na última alteração dos estatutos já se criou a possibilidade de rever as cotas não houve depois a coragem o engenho e a vontade de perceber o que é que se queria fazer não se fez nada mas não se preocupe que já há um mecanismo para realmente tratarmos desse assunto não só as cotas como até os próprios bilhetes porque eu tenho um monte de jete ali ao meu lado que eu vi no primeiro ano em Alvalade são lugares cativos são lugares de violão e as pessoas não vão lá todos os bilhetes que estão 25, 27 euros e são famílias completas como sabe os bilhetes não é só uma questão dos clubes tem a ver com ligas tem a ver com federações tem a ver com os clubes e hoje a gente tem 27 mil em Alvalade quando antigamente a gente deixou o estádio eu sei e eu estava lá no estádio também eu tenho que lhe dizer isto ainda agora ontem ou o que é que foi ouvi um dos candidatos dizer agora descobriu que os grandes problemas do Sporting são dois mudar a relva para sintético e diminuir as cadeiras eu acho que a grande preocupação do Sporting é começarmos a vencer e enchermos os 52 mil lugares mas agradeço bem o meu nome é Jano Catão sou sócio do Sporting desde 1998 e tenho uma pergunta ao Bruno para fazer que eu acho que é muito importante existem pessoas aqui que são ligadas às claques Jubeleia o Diretivo e a torcida também e algumas delas até bastante influentes eu desde desde que o estádio foi foi inaugurado eu tive dois jobs em Alvalade em que me senti muito orgulhoso e dos maiores espetáculos que houve em Alvalade foi o Sporting CSKA onde as claques estavam todas juntas e o famoso 5x3 e o Sporting Benfica em que estávamos a perder ao intervalo e graças às claques porque isto é muito importante conseguimos dar a volta ao jogo eu digo isto porquê? porque quem está em casa a ver o jogo e está a ouvir não se percebe nada porque está a torcida de um lado está ao Diretivo do outro às vezes temos que conferir que também não é muito bom perceberem em alguns momentos específicos é bom não perceberem mas é só momentos específicos confesso mas isto é muito importante para os próprios jogadores porque tem a Thalia claro, claro que sim tem 10 claques e está tudo junto etc e a pergunta que eu faço é a seguinte é só quando o Sporting vai fora que é bom e foda porque é mais giro porque está toda a gente junta sabendo eu que estou no lado mas tenho amigos no outro mas não posso falar porque é pá porque se for falar isto é mau e porque o outro lado é pá não porque depois não fica bem porque o outro é no Diretivo isto tem que acabar o Sporting é só um mundo isto tem que acabar e um ano ali antes e já estive no lado e já estive no outro e eu acho que está na altura de nós todos aqui quem está aqui pensar o que é que é bom para o Sporting e pensar que é claro que tem que ser a nossa voz independente de cada um estar lá dentro da sua casinha cada um fazer lá as suas coisas que tem que fazer mas dentro do estádio tem que ser só uma palavra é isso como tu sabes eu também já andei de um lado e do outro e acrescentar já agora mais que penina mas orgulhosa com certeza também que também existe abrigado são quatro agora deixa-me lá dizer o seguinte isso já foi tentado algumas vezes e a própria resistência vem das próprias claques portanto a partir do momento em que as claques quiserem que isso seja uma realidade não há de ser a Direção do Sporting que não o quer também agora isto tem é que passar claramente por uma vontade das claques e muitas vezes essa vontade não tem acontecido tens razão que já houve exemplos magníficos era bom que esses exemplos dessem a vontade das claques até porque tem semana sim semana não fora e isso acontece fora estão juntos mas já houve esses dois belíssimos exemplos um correu muito bem o outro correu muito mal mas em termos de claques são dois belíssimos exemplos e não tem havido por parte das próprias claques uma vontade de estarem todas juntas no estádio há que começar a fazer um trabalho perceber com eles o porquê perceber realmente quando é que vai ser possível dar a volta ao texto e pensarmos num Sporting tentarmos no Sporting está bem mas uma coisa é nós impormos outra coisa é criarmos ali uma batalha campal dentro da avalada esse trabalho eu vou dizer uma coisa a liderança não pode passar pelo autoritarismo e aquilo que nós queremos fazer com as claques é realmente falar com elas e chamá-las à razão do que é importante para o Sporting e havemos de conseguir não conseguiram até agora mas também ainda não se conseguiu até agora que o Sporting fosse respeitado e vai passar a ser não conseguiram até agora que o Sporting realmente fosse visto pelas estruturas de futebol como um clube que me abre sou de respeito e vai passar a ser assumimos sempre que temos que dar prejuízo e vamos passar a não dar prejuízo outra coisa que vamos ter que conseguir e vamos conseguir com certeza é as claques todas juntas a dar aquela força enorme ao Sporting Clube Portugal temos que trabalhar temos que trabalhar olha que os assobios não é só as claques olha que eu estou numa central e às vezes olho para o lado e digo mas este senhor como é que está a assobiar eu não consigo assobiar tenho metade da idade deste senhor e a senhora subia que se desunha nós vemos os jogos estrangeiros que a perderem agarram na equipa a ver a ouvir e aqui os cinco minutos de jogo já não acabou é ele é ele que pediu exatamente só o nome só o nome peço desculpa estamos mesmo a terminar não estejam tristes não estejam tristes nos bons velhos tempos João Ramos nos bons velhos tempos nós tínhamos um 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 Sim, mas é a nossa casa. Infelizmente, a monarquia da linha de Cascais destruiu-se tudo. Normalmente temos um estádio. Um estádio, só. E é verdade. Um disco. O suporte não é só futebol. Claro. Também as modalidades amadoras. Essa era a visão do nosso querido João Rocha. O que eu pergunto é... Ideias para o pavilhão. Muitas ideias. Nós, há dois anos atrás, uma das coisas que dissemos é que, para nós, era prioritário a construção do pavilhão. Eu agora quero-vos dizer isto, e isto não é nenhuma promessa eleitoral, não está em lado nenhum. O pavilhão vai ter que ser uma realidade. Porque eu já disse que aquilo que o suporte, ninguém que eu acredito, é um suporte de dimensão mundial e o equiletismo é isso que nos dá. Isto vai ser uma realidade. Vamos trabalhar arduamente para que, num período que é um período de crise, que é um período de conjuntura difícil, consigamos arranjar uma fórmula a que essa estrutura seja uma estrutura sustentável. Não há de ser só a construção do pavilhão, tem de ser a construção de uma estrutura sustentável para não termos que o vender a alguém daqui a um ano ou dois. Explicar isto, que é absolutamente importante, uma das coisas que eu quero como suporte, isto não é promessa nenhuma, porque não sei da possibilidade de o fazer, mas voltar, e normalmente na vida aquilo que luta cá por conseguir, pode demorar 10 anos, pode demorar 15 anos, mas se eu tiver a honra de ser Presidente durante tanto tempo significa que estou a fazer um bom trabalho e que estamos todos felizes, e isso é que é importante, gostava de voltar realmente, e tenho dito isso, não sei se o senhor já ouviu em algum núcleo, tenho dito isso muitas vezes, gostava de construir um bocadinho outra vez a nossa casa. E a nossa casa é mais do que monos, eu não estou a dizer se o Estado é um monos ou não, é muito mais do que monos. Era o nosso caminho, as nossas palmeiras, a nossa nave, o nosso pavilhão, o nosso Leo Burger, a nossa loja verde não é encavoada, é metida cá para fora, aquele sítio que nós queríamos fechávamos e era só nosso. Pá, vamos trabalhar tudo o que estiver ao nosso alcance para um dia, mais cedo ou mais tarde, voltámos a ter outra vez a nossa casa, a nossa casa e não um mero estádio ou um mero pavilhão lá ao pé da Bomba da Gal, a nossa casa, no que depender de nós, vamos esforçar que eu tenho muitas saudades, pessoalmente tenho muitas saudades do tempo em que passei e passei muito tempo em família naquilo que eu chamava a minha casa. Depois ia para a casa dos meus pais, mas aquela era a minha casa, vamos tentar todos juntos voltar a reconstruir, vamos ver o que é que é possível. Portinho! 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 Bem, não me quero ir embora sem, não me quero ir embora sem vos agradecer a todos, pedir novamente desculpa ao atraso, dizer que realmente estar com vocês é sempre para mim um prazer e nunca será nenhum sacrifício, esperar de todos vocês sempre que continuem ao nosso lado para conseguirmos provocar as mudanças que são fundamentais no Sporting e forte e alto todos, independentemente do que nós sentimos ou queremos, dizermos juntos, Viva o Sporting Clube Portugal! Viva! Viva!